Você sabe o que é creatina e quais são os seus benefícios? Segue comigo até o final desse vídeo para entender como funciona esse suplemento tão utilizado por atletas e pessoas que praticam atividade física regularmente. Eu sou a doutora Lorena Amato, endocrinologista e endocrinopediatra e já convido antes de continuar no vídeo vocês a se inscreverem no canal, ativar as notificações para continuar recebendo vídeos sobre saúde. A creatina é um composto que nós produzimos no nosso organismo, mas uma outra quantidade é adquirida através da alimentação. Ela está presente em frango, carnes, ovo, peixe, alguns alimentos trazem essa creatina, mas a gente pode aumentar os níveis de creatina no nosso organismo através da ingestão de suplementos para obter os benefícios dessa suplementação. E quais seriam esses benefícios? Todo mundo já deve ter ouvido falar que pessoas que praticam atividade física fazem suplementação de creatina e como que ela poderia te ajudar? Você não precisa ser um grande atleta, atleta de alta performance para se beneficiar com o uso da creatina. A creatina é guardada principalmente nos músculos e ela está relacionada com o aumento da resistência do músculo e da força muscular. Você ingerindo a creatina, você teria uma maior potência para treinar e assim ter maior hipertrofia muscular. É claro que só tomar creatina e ficar sentado assistindo televisão não vai fazer você ter hipertrofia muscular. Ela te dá força para que você treine e com o treino você ganha massa muscular. Além disso, a creatina também aumenta a retenção de líquido no músculo. E a gente sabe que a célula muscular, ela é também composta de líquido, levando a uma hipertrofia, auxiliando nessa hipertrofia. Então entendam, ela não leva a um edema generalizado, edema nas pernas, nas mãos, no rosto, não. Ela leva ao acúmulo de líquido no músculo e o músculo fica mais inchado, que é a hipertrofia que a gente tanto deseja quando está praticando uma atividade física de força. A creatina não teria tanto benefício para aqueles atletas que fazem corridas de longas distâncias. Seria mais para aquela corrida curta, para aquela força imediata, para aquele treino de força. Ela é mais importante para esse perfil de atleta ou de pessoa que não é atleta, mas que está fazendo atividade física. As doses de suplementação são melhor indicadas por um profissional de saúde. Você pode procurar um endocrinologista, seu médico de confiança ou nutricionista, para saber qual seria a melhor dose de creatina a tomar. O horário de ingerir depende muito da fonte que você vai pesquisar. Algumas fontes trazem que logo antes do treino, para você aumentar a sua força. No entanto, estudos mais recentes trouxeram que tanto faz o horário que você vai adquirir. Afinal, quando você tomar a creatina, ela vai ser guardada nos músculos para ser utilizada no momento daquela atividade física que você está realizando. Então, você pode tomar inclusive à noite, no fim do dia, em geral associado com algum carboidrato que aumenta a absorção da creatina. Lembrar, durante o uso da creatina, de manter-se sempre muito bem hidratado. Como ela auxilia nesse aumento de líquido no músculo, você tem que ter uma boa hidratação para que isso funcione. A creatina também não deve ser tomada junto com cafeína. Alguns suplementos pré-treino trazem cafeína. Então, se você for ingeri-la pré-treino e usar alguns suplementos também que tenham cafeína, não seria uma boa combinação. Isso prejudicaria a absorção da creatina. Uma dúvida também que os pacientes que utilizam creatina têm, é em relação ao prejuízo da função renal. Posso ter algum efeito colateral? Em geral, doses baixas. E claro, com acompanhamento de um profissional, você não vai ter nenhuma complicação do uso da creatina. Agora, é claro, se você fizer uso sem orientação, em altas doses, de forma contínua, aí sim você pode ter prejuízos, inclusive renal. Se você achou interessante, quer fazer uso de creatina, agente uma consulta com seu médico de confiança, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe aqui algum comentário no vídeo e até os próximos.